Fala galera, doutor Elias, advogado da área, fundador do Legalmente Direito, o canal onde você conhece os seus direitos. E presta atenção, mulher grávida, ela tá grávida, será que ela tem que esperar a criança nascer pra pedir a pensão? Hã? Não, não precisa, presta atenção, ó. Existe na lei os alimentos gravídicos. O que que é isso? Os alimentos gravídicos. A mulher tá grávida, tá grávida, a criança não nasceu ainda. O provável pai já pode ser responsável pra pagar alimentos pra essa mãe. Lembrando que aí os alimentos não é pra criança, é pra mãe. Pra quê? Pra auxiliar essa mãe na gravidez. Então pra cobrir os custos da gravidez. Exames, remédios, se for o caso, enfim, todos os custos da gravidez. E aí ela teria que entrar com uma ação de alimentos gravídicos contra o provável pai. Ela tem que provar que existe aí uma possibilidade grande dele ser o pai. Se ficar reconhecido nisso, o juiz já determina aí uma pensão pra essa mãe, tá? Que são os alimentos gravídicos durante a gravidez. Quando a criança nascer, aí vai ter que entrar com uma ação. E na verdade dá até pra converter essa ação aí já nos alimentos pra criança. Aí viram os alimentos pra criança. Aí não é mais pra gravidez. Aí é os alimentos do filho, beleza? Se o pai, se o pai, o provável pai, nasceu a criança, ele faz o DNA e descobre que o filho não é dele. O filho não é dele. Será que ele pode pedir de volta esses alimentos que ele pagou na gravidez? Pra mãe que falou que era dele e não era? Não, não pode, não pode. É, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, é injusto. Pô, mas eu paguei, agora não é meu filho? Eu tive que bancar a gravidez de um filho que não é meu? E não sei o que, eu não posso pegar a dívida. Não, não pode. Infelizmente não pode. Por quê? Porque a ideia dos alimentos é o quê? Você consegue devolver o que você come? Você não consegue. Comeu já era, né, filho? Não tem como devolver. E a ideia desse dinheiro é isso. Ele serviu pra quê? Alimentos. Pra comer, pra se cuidar. Então não tem como devolver. Eu sei que é injusto, mas é a lei. Então, pagou os alimentos, já era. O máximo que você vai se livrar é da pensão alimentícia aí, beleza? Mas existe essa possibilidade aí pra mãe. Ela pode entrar contra o provável pai, beleza? Essa foi a dica de hoje. Já sabe, sempre consulta o seu advogado de confiança, hein? Gostou do vídeo? Me segue pra mais dicas. Tchau!